Olá meus amigos seja muito bem-vindo ao canal Brasil no ponto TV Brasil no ponto News se inscreva e compartilhe daquele like bacana obrigado os inscritos obrigado as pessoas que estão se inscrevendo no outro canal Brasil no ponto TV Brasil no ponto News escreva nos dois tem uma lista de canais aí no no na descrição do vídeo que você pode acompanhar esses canais aí e se inscrever lá nele também é muito importante mas eu tô aqui para falar dos traidores do presidente Bolsonaro os traidores aquele pessoal que surfaram na onda Bolsonaro 2018 depois foi um atrás do outro surfando e abandonando o barco tá dizendo abandonando o barco traindo o presidente da república Jair Bolsonaro que acha ele ali naquele momento todo mundo achou que eu tô eleito eu vou detonar o Bolsonaro agora só que tem que foi ver a coisa ficou contrário ninguém se lembra mais desse pessoal esse pessoal sumiu da política tá só isso que eu vou falar para você vou começar aqui por por um deles João Dória ex-governador de São Paulo era um ex-governador de São Paulo esse cara sumiu que ninguém se lembra mais dele ele lá daquela turma fica em casa a economia a gente vê depois tá lembrado disso aqui foi para Miami ficou sem máscara depois de Janeiro ficou sem máscara alguém se lembra do calça apertada ninguém se morreu dele sumiu tá vai com Deus a gente ora por essas pessoas entendendo a gente fala que governante não tem nada a ver com o nosso país vamos para uma segunda um filhote dele Alexandre Frota esse cara dizer que era bolsonarista era aquilo outro aquilo outro depois começou tava eleito entendendo esse quando a campanha dele em 2018 ficou devendo todo mundo devendo até o pessoal lá do Jacaré de tanga pessoal reclamar dele motorista monte de gente Alexandre Frota ficou devendo todo mundo alguém se lembra de Alexandre Frota lá no Congresso Nacional qual foi o projeto dele até hoje ele aquela turma também de São Paulo fica em casa a economia a gente vê depois tu via aquele o que ele fazia nos restaurantes botava aquele aquele aquela medalhão no pescoço vamos lá uma medalha no pescoço lá com um brasão aqui da república e ia nos restaurantes onde tivesse alguém sem máscara e mandava mandava prender ou fechar o restaurante entendendo ah eu sou deputado federal posso fazer isso aquilo tá aí alguém se lembra dele pessoal se nós gente paulista se gente de São Paulo Rio de Janeiro votar nesse pessoal não vota esquece esquece Alexandre Frota João Dória João Dória Alexandre Frota esquece tá vamos lá e vamos para uma outra Jossi Raussema você lembra dela primeiro ato dela quando ela ganhou eleição foi chamar um pouquinho antes ela tava numa sessão lá para ganhar chamou Paulo Guedes firmar entrevista com Paulo Guedes que deu milhares e milhares de visualizações ganhou um dinheirão de cima daquela 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 live que ela fez lá tá Joyce Raussema você lembra dela depois foi série de coisa também foi era outra era aquela história bolsodória ela ali tá dentro falou que ela 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 era como é que era o seu que presidente dela filha do presidente de saia uma coisa essa história lá traiu o presidente também a Joyce Raussema lembra dela hoje ninguém se lembra mais esse pessoal pessoal foram esquecidos porque é assim você esquece das pessoas vamos falar do governador do Rio de Janeiro o ex-governador que meteu a mão no dinheiro do Rio de Janeiro o Wilson Vixo ninguém se lembra eu votei nele e me me ferrei até o Flávio pediu toma vamos votar no no Vixo né então é um juiz tal votamos todo mundo dele olha aí eu me queimei o Bolsonaro se queimou o o Flávio se queimou todo mundo se queimou com esse tal de Wilson Vixo quando começou a pandemia pandemia era dinheiro espalhado por tudo enquanto era lugar era só secretário do Vixo com dinheiro ele também graças a Deus ele não volta tão cedo para política já anularam a candidatura dele não vota tá vamos lá tem uma lista aqui tá Dória o Wilson Vixo Alexandre Frota é eu acho Alexandre Frota a tal do Mamãe Falei também aquela turma vieram aqui na casa do Bolsonaro a turma lá do MBL vieram aqui na casa do Bolsonaro depois ficaram falando mal do presidente alguém se lembra do MBL ninguém se lembra do MBL alguém se lembra do Mamãe Falei até o que até esse cara foi cassado o mandato dele tanto decidir ser apoiador do Bolsonaro depois ganharam a eleição sumiram fora aquela turma vamos lá fora aquela turma do PSL a metade que todo mundo quando ganhou a eleição cresceram crescer o olho inclusive o presidente lá do 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 partido Bolsonaro se sentiu traído por esse pessoal largou ele de mão vamos para cá quem quiser tá comigo vem para cá e hoje tem uma turma que ficar lá no PSL que não serão nunca mais serão eleito mandato é é candidato de um mandato só acabou acabou não quem ficou com o bolsonar está muito bem na finta graças a Deus tá tudo mundo em paz mas que é que não ficou com ele tá todo mundo fora dentro dentro esse pessoal nunca mais serão eleito nada dando Joyce raçma Alexandre frota o Wilson Vixos Dória Mamãe Falei turma do MBL ali essa turma que tem uma tal Tonic né Tonic é uma candidata a presidente da república cara se elegeram tudo na aba do bolsonaro tudo na aba dele na depois depois traíram o presidente da república você é malista a gente tem muito mais tá isso é só o que a gente se lembra no momento que tu me lembra no momento aqui tá Dória Wilson Vixos é Alexandre frota é é Alexandre Joyce Hansmann esse pessoal você tem que esquecer esse pessoal não tô certo qual foi o projeto que esse pessoal trouxe ela tomou dois mil e vinte e dois eleito dois mil e dezoito que projetos que pessoal fizeram nada 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 ficaram de braço braço cloro e braço cruzado enquanto esse presidente aqui ó que não roube não deixa roubar trabalhou só a sol tá trabalhou só a só isso aqui é uma esses candidatos foram uma vergonha para o nosso país vergonhoso que eles fizeram tá tá aí o presidente não fizeram nada nada com o Brasil Brasil o Brasil tá aí os projetos tudo ele voltava coisa quer virar tudo de esquerda depois é dizendo esse tal de Dória também esse tal de Alexandre frota aí esquece pessoal joice raça mas esquece gente eu vou terminar só que é só para isso só para gente não esquecer eu falei que no momento certo traria o nome dessas pessoas aqui tá tá aí o nome deles para gente não esquecer do que fizeram com nós no ano no ano lá em 2018 e hoje o que estiveram com o menor no passado tá traíram o presidente da república Jair Mercedes Bolsonaro tá aí Jair Bolsonaro sendo vai ser reeleito dessa vez no primeiro turno gente se inscreva compartilhe esse canal canal de direita que apoia o governo Jair Mercedes Bolsonaro aqui não tem traição aqui também não tem dinheiro de governo aqui é o canal independente totalmente independente aqui é dinheiro nosso em trabalho a compra equipamento algumas pessoas que ajuda a gente aqui no pics isso é maravilhoso então se inscreve compartilhe daquele like bandeira verde amarela e jamais será vermelho Brasil acima de tudo Deus acima de todos se inscreva e like e compartilhe e compartilhe